Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 2, se bem que é um mod que vocês pagam 10€, é um bocado caro para um mod. Mas bem, gráficos, lá está, Half-Life 2, excelentes texturas, excelentes sombras, excelentes sombramentos, efeitos luminosos, reflexos, tudo mais, eu adoro o Source Engine, adoro o motor do jogo de Half-Life 2 e os gráficos de Half-Life 2, que já em 2004 eram fantásticos e mesmo em 2016 continuam a ser muito bons, a meu ver continuam a ser muito bons, obviamente já está num todo datado, obviamente está datado só um cego, é que não consegue ver que isto está datado, no entanto continua a ser impressionante como é que este motor de jogo envelheceu tão bem. Relativamente à jogabilidade, é exatamente a jogabilidade de Half-Life 2, se bem que tem um problema, que os inimigos, se vocês jogarem isto na dificuldade normal, são umas autênticas esponjas de balas. Vocês precisam, às vezes, de descarregar mais que um carregador para matar um inimigo, às vezes vocês precisam de um carregador para matar um inimigo a disparar para a cabeça, isto na dificuldade normal, para não falar que vocês morrem com alguma facilidade em normal. Eu joguei a maior parte do jogo todo assim, na dificuldade normal, se bem que depois já mais pós dois últimos capítulos, ou até foi mesmo o último capítulo que eu disse fuck this shit, eu não vou me cansar para estar a jogar isto em modo normal, vou pôr em easy. E o que é que eu vi? Vi que os inimigos morrem com mais facilidade e vocês ficam não esponjas, mas umas esponjinhas de balas que absorvem algumas balitas, mas morrem na mesma. Por isso aconselho-vos sempre a jogar este jogo prospect, atenção, no Half-Life 2, é prospect em modo easy. Não vale a pena vocês queimarem o vosso tempo a jogar isto em normal, não vale a pena. As armas são a pistola, o revolver, a submachine gun, também temos a metelhadora dos Combine, a caçadeira, temos um lança-rockets que eu nem cheguei a usar porque não há nenhum inimigo que exija a utilização então de rockets e temos obviamente as granadas porque estão sempre direito. Precisamos de encontrar munições, obviamente, precisamos de encontrar pacotes de vida para curar a nossa vida e pacotes de energia para curar a energia do fato. Half-Life 2, lá está. Este jogo tem uma duração semelhante à Half-Life 2, episódio 1, ou seja, cerca de 2 horas. Cerca de 2 horas de jogo, mais coisa, menos coisa, vocês passam prospect. E para um jogo que custa 10 euros, jogo, parece mais um modo, que custa 10 euros, 2 horas é muito pouco. Se bem que foi feito só por um gajo, é certo, foi só feito por uma cambúzia que para lá andava, ok, tudo bem. Mas um jogo é um jogo que tem que ser analisado normalmente, não é? E sim, 2 horas é muito pouco para 10 euros. Se for 5 euros, achava já um preço mais justo. Relativamente ao som, o som ambiente, o som das armas, o som dos inimigos, é tudo tirado da biblioteca sonora de Half-Life 2 do Source Engine. No entanto, o prospect tem umas diferenças na estrutura sonora em relação então a Half-Life 2. Isto porquê? Porque temos novas linhas de diálogo. Não é diálogo, é mais monólogo, porque o Shepard, lá está, não fala. Personagens da Valve tendem a não falar. Aqui temos um trabalho que tende a ser sério, a ser levado a sério, mas é um bocado cheesy a maneira como o voice acting está feito. Porque eles tentam dar um ar sério, dizem coisas com um ar sério e dizem coisas sérias com algumas brincadeiras e tal, por entre o meio, nos flashbacks que ele tem, em que fica tudo psicadélico, fica tudo branco e azul e uma pessoa fica, oh meu Deus, que é que é isto, que isto não me para, meu filho, ficava todo a pestanejar dos olhos. Pois é, a pestanejar de onde? Tirando esses cenários psicadélicos, lá está, está um bocado cheesy, um bocado, como é que eu vou dizer, como é que diz cheesy em português? Um bocado... Pronto, está um trabalho amador. Não encontro uma tradução para cheesy, está um trabalho amador. Porque, obviamente, são amadores. A banda sonora é totalmente original, composta por um amigo então aqui, ou por uns amigos do Richard Seabrook. Foi uma boa implementação de músicas novas para Half-Life, que por acaso encaixam-se bem no jogo e dá outra abordagem sonora à situação que nós estamos a passar naquele momento, que são hordas de inimigos. Relativamente à história, como é que eu vou dizer? Sabemos que Shepard ainda existe, já não é mau. Sabemos que, afinal, em Nova Prospect, o Gordon Freeman teve uma ajudazita do Shepard, sem ele saber, sem nós sabermos, obviamente, só sabemos agora, não é? Dado que isto é semi-oficial, teve a aprovação da Valve, por isso, tendo a aprovação da Valve, é já canon. Há coisas que não ficam explicadas, como, por exemplo, o porquê de irmos a Zen. Mas, pareceu-me que Zen só apareceu neste jogo que foi para fazer a ponte entre sítio A e sítio B. Porque nós vamos a Zen por um portal e seguimos de Zen por outro portal. Por isso, suponho que seja para isso que Zen sirva para absolutamente mais nada. Agora, eu tenho que fazer uma comparação, obviamente. Prospect custa 10€, dura 2 horas e é um jogo, vá, mod satisfatório. E depois tivemos também, com apoio e aprovação da Valve, Portal Stories de Melo. São níveis totalmente diferentes de qualidade. É certo que Prospect foi feito só por uma única pessoa, mas, vá, jogo é jogo e Portal Stories de Melo é gratuito. É um jogo gratuito, vá, mod de Portal 2, gratuito. Só que há um pequeno pormenor. É que, apesar de ser gratuito, era jogo que merecia receber dinheiro por ser publicado. Por exemplo, 10€ para este jogo de Prospect está caro. Se fosse 5€, estava um preço justo. Portal Stories de Melo está demasiado barato. Tão barato que é grátis. Mas 15€, para mim, para Portal Stories de Melo, era um preço justo. Posto isto, a nota que dou então a Prospect é uma nota de 6 em 10. Partilhem esta análise com os vossos amigos que gostem ou que tenham interesse em conhecer esta sequela de Half-Life ou Posing Force. Ou seja, partilhem com os vossos amigos que sejam fars de Half-Life. Não se esqueçam de deixar o vosso like pessoal, comentem, grande abraço, fiquem bem.